Olha isso, que gote! Vira um negócio gigantesco! Também? Imagina ele andando no shopping com isso aí. Não, mas ó, ó, ó. É do tamanho que você quiser, né? Você gosta de pequeno? Também tem pequeno. Tem grande? Fica grande! É do tamanho que você quiser, né? A gente não tava com um verminha. É? É. É? Você conseguiu abrir esse, né? Certo.